Olá, pessoas! Professor Thiago aqui para mais uma aula sobre PHP. E na aula de PHP de hoje, eu quero reforçar um conceito que a gente está utilizando bastante, mas eu estou um pouco inseguro ainda em relação se vocês estão, de fato, compreendendo como que essas funções funcionam. E eu quero falar hoje da função include. Na nossa última aula, a gente havia feito bastante coisa, a gente populou o combo box, a gente melhorou o sistema de navegação. Apesar de a gente não ter colocado em rotas ainda, não ter colocado da maneira ideal, a gente já avançou um pouco. Para a gente dar um passo além da navegação, começar a trabalhar com o sistema de rotas e tentar desmembrar um pouco a quantidade de código PHP que a gente tem, dentro do HTML, misturado com o HTML, eu quero reforçar o funcionamento do include e do require em PHP. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pastinha aqui de exemplo, né? Explicações, include e require. Deixa eu abrir ela aqui no VS Code. Eu sei que quando a gente vai explicar o include e require, a gente vai esbarrar bastante em problemas como conhecimento prévio de caminho de diretório. Mas isso não é nada de outro mundo, né? Mas eu vou aproveitar essa aula para explicar um pouco como funcionam os caminhos de diretório e como que o include dá certo ou dá errado às vezes. Vamos fazer o seguinte, vamos entender algumas coisas. Meu Deus, deixa eu fechar um pouco de coisa, tem muita coisa aberta aqui. Fecha tudo. Vamos dar uma olhada no caminho que o meu diretório 14, né? Explicações, include e require, tá? Quando eu olho o caminho absoluto dele, o que eu entendo por caminho absoluto? A pasta, o diretório explicações, include e require, está dentro de outro diretório chamado aulas.php, que por sua vez está dentro do diretório desktop, que está dentro do diretório Thiago, que está dentro de users, que está dentro do disco local C. Esse daqui é o caminho absoluto para eu chegar dentro do diretório 14, explicações, include e require. Quando a gente está trabalhando com os includes no PHP, e eu demonstrei isso na outra aula, eu aconselhei você a sempre utilizar o caminho absoluto. E aí eu te mostrei também aquele artifício de usar a constante file e de trabalhar com a função de urname. Então, a gente vai partir daquele ponto, né? E a gente vai tentar fazer os includes funcionarem utilizando algo parecido com aquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar isso aqui. Eu vou criar um arquivo aqui chamado index.php. e vou startar o servidor. Servidor startado. E vamos comentar uma coisa muito importante aqui, que é a raiz do servidor. A gente havia falado disso lá no começo da disciplina, como que funcionava essa questão da raiz do servidor. Mas eu vou reexplicar aqui, porque vai ser muito importante para a gente entender a parte dos includes também. Quando eu estou falando que o servidor tem a raiz no C2.users, todo aquele caminho que eu falei, eu estou apontando um caminho absoluto para ele. Na verdade, como eu estou usando o visual code, e eu dei o php-s aqui, ele já entendeu que eu estava naquele diretório. Por isso que ele aparece aqui em cima. E é uma das vantagens da gente usar o terminal do VS Code. A gente vai no esquema do abrir pasta e ele já reconhece automaticamente isso. O que isso significa? Que todos os arquivos do meu site, do meu sistema, da minha aplicação, eles têm que estar obrigatoriamente dentro dessa pasta para eles serem acessados a partir desse endereço, do localhost 8.000. Vou fechar essas coisas aqui. Então, startou, o meu index está aqui certinho, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma pasta e eu vou chamar ela de arquivos. Por que eu vou chamar ela de arquivos? Eu estava dando o nome de includes. Talvez você fique confuso e pense que aquilo lá tem que ser um nome fixo. Não. O diretório pode ter o nome que você quiser, tá? Então, arquivos. E aqui eu vou criar um novo arquivo chamado cabeçalho. Vamos seguir o exemplo do cabeçalho. Cabeçalho.php Muito bem. O que a gente estava fazendo? O que a gente estava entendendo na última aula? A ideia de criar um arquivo de cabeçalho separado é que eu vou editar um código aqui dentro desse arquivo e a partir de então eu vou poder reusar esse código em todos os outros arquivos que eu quiser. Basta eu chamar a função include que aponta para o arquivo. Então, eu passo o caminho do arquivo para o include e ele incorpora esse arquivo onde eu quiser. Vamos fazer alguns testes aqui. deixa eu abrir a tag do PHP, tá? Vamos colocar assim, echo eu sou um cabeçalho nome muito bem o que que eu fiz aqui no cabeçalho? Eu dei um echo, eu sou um cabeçalho e eu declarei uma variável, um nome com o valor, meu nome é Thiago, tá? O que que eu vou fazer com isso? Nada. Vou fechar aqui por enquanto. Vim aqui no PHP Startar Iniciar aqui Abrir minha tag e olha só Se eu quiser utilizar o conteúdo que eu acabei de programar aqui no arquivo cabeçalho o que que eu tenho que fazer? Eu dou o include Então, eu venho aqui e eu tenho que passar aonde esse arquivo tá Então, tem que abrir as aspas eu coloco arquivos arquivos que é a pasta, o diretório onde tá cabeçalho e eu bato a barra Quando eu bato a barra a gente instalou aquelas extensões no VS Code o IntelliFence e ele já tá me sugerindo aqui o arquivo cabeçalho porque ele já conseguiu encontrar o arquivo E aí funciona assim lindo e maravilhoso E o que que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui Vou atualizar Eu sou um cabeçalho Aonde que eu dei esse eco? Aonde que eu coloquei a instrução pra aparecer o texto? Eu coloquei no cabeçalho Tá? Então, esse eco tá aqui ele não tá na index E a variável que eu declarei? Hum E agora eu quero que você preste muita atenção porque esse é um dos pontos principais da aula Que é o escopo das variáveis quando a gente tá trabalhando com o include O que que significa escopo da variável? Quando a gente tá trabalhando aqui no arquivo eu digo que o escopo do arquivo é todo o tamanho do arquivo Então, é como se o escopo desse arquivo fosse até linha 6 Então, declarei as variáveis eu posso usar aqui até linha 6 Só que quando a gente trabalha com os includes eu tenho que notar uma coisa muito importante Eu estou aqui executou a linha 1, a 2, a 3 Quando ele chega na linha 3 ele verifica que tem a função include e ele encontrou o arquivo Ele abre como se fosse um parênteses na conversa e ele vai executar tudo que tem dentro do arquivo cabeçalho e depois ele segue executando aqui 4, 5, 6 Como se ele fizesse um desvio sabe? E a execução você já sabe que ela é sequencial de linha a linha E uma coisa interessante é todas as variáveis que foram declaradas aqui no cabeçalho elas ficam disponíveis no arquivo index Por quê? Quando eu dou o include todo o escopo do arquivo cabeçalho passa a valer na index Então se eu chegar aqui e eu der um var dump naquela variável nome vamos ver o que vai acontecer Ele encontrou Ele encontrou a variável nome aqui string 17 meu nome é Thiago Embora eu não tenha declarado a variável nome no index tenha declarado ela no cabeçalho ela está disponível aqui para mim dentro da index E a gente vai explorar muito esse recurso que a gente poderia chamar de entre aspas injeção de escopo para a gente separar um pouco o código php do código html E vamos testar uma coisa também Deixa eu comentar aqui E vou deixar declarado aqui A gente tem algumas funções que fazem essa importação de arquivos Então vou chamar aqui funções para importar arquivos Você já conhece o include e o include ou sem Vamos tentar entender qual que é a diferença entre as duas O include ele vai incluir o arquivo e não está ligando para nada Ele vai incluir quantas vezes for necessário Se eu repetir isso daqui vamos ver o que vai acontecer Tem dois includes seguidos do cabeçalho Dois includes da mesma coisa Como que o php executa Ele começa lá linha 1 2 3 Chegou na linha 8 Ele vai lá e executa tudo que tem para executar no arquivo cabeçalho Executa linha 9 Chega na linha 10 Ele vai dar um include de novo no cabeçalho e tentar executar tudo que tem no cabeçalho Vamos ver Viu? Eu sou um cabeçalho e eu sou um cabeçalho Ele executou duas vezes o mesmo arquivo A gente se deparou com isso quando a gente estava trabalhando com os arquivos DAW ou com as outras classes com a declaração da classe MySQL e eu senti que o lá ficou um pouco batido que eu acabei explicando muito rápido porque a videoaula estava muito longa Só que o que a gente tem que entender quando a gente trabalha com classes Eu não consigo declarar duas vezes a mesma classe na mesma execução de código O que isso significa? Se eu tivesse uma classe declarada aqui dentro do arquivo cabeçalho na linha 8 ia funcionar Ele ia dar um include do cabeçalho com a classe Belezinha Quando eu chegasse na linha 10 eu estou tentando dar um include da mesma classe de novo Aí o PHP dispara um erro Ele vai falar Você não pode fazer isso porque você já incluiu essa classe e eu não posso redeclarar essa classe Como que a gente tenta prevenir a parte de incluir o mesmo arquivo duas vezes no mesmo contexto de execução A gente usa o include osen Então se eu chegar aqui e chamar o include osen Vamos ver a diferença do código Ele não fez o include novamente do arquivo O que significa? A gente estava executando linha 1 2 3 Linha 8 executou o cabeçalho Linha 9 executou Chegou na linha 10 Include osen Ele vai verificar se o arquivo cabeçalho já foi previamente incluído nessa execução Se já foi previamente incluído ele não vai incluir de novo Porém Porém sempre que a gente avança um pouco mais que a gente entende um pouco mais de PHP a gente começa a pensar no desempenho do código Quando a gente está aprendendo a gente não liga muito para o desempenho Só que quando você já tem um certo domínio você está preocupado em fazer um código mais rápido um código mais limpo E aí você percebe que a função include osen ela costuma consumir mais recursos Nada muito espantoso Mas se você tiver uma aplicação de alto desempenho não é uma boa prática você utilizar ela sempre E a gente estava utilizando ela bastante nos projetinhos anteriores que a gente estava fazendo porque a gente não estava seguindo um padrão de projeto certinho Então a gente sempre tinha que garantir que a gente não ia cair nessas armadilhas de redeclarar a classe duas vezes igual aconteceu Bom Include Include O funcionamento dela com a include é idêntico É a mesma coisa É a mesma coisa O porém é esse daqui Você vai entender O que eu coloquei aqui Vida que segue Deixa eu atualizar Ele fez o include do eu sou um cabeçalho e logo abaixo ele deu o eco vida que segue Vamos imaginar que eu coloquei esse caminho aqui errado Então ao invés de ser arquivos eu coloquei arquivo barra include Então o nome do diretório aqui está errado O que vai acontecer? A função include ela não vai conseguir encontrar o arquivo cabeçalho E o que ela vai me retornar? Vamos ver Ela retorna um tipo de erro do PHP que na verdade não é um erro É um warning É um aviso E aí ele fala Olha Eu não consegui encontrar o arquivo ou o diretório no caminho que você passou O erro deu no arquivo index.php na linha 9 Só que ele continua executando o meu arquivo aqui Olha o Vida que segue Então apesar de ele não ter encontrado aquele arquivo ele foi executando e ele não travou a experiência do usuário Funcionou Tá Inclusive E continuaria executando tudo aqui mais Onde eu teria problemas com isso? Lembra que eu havia declarado uma variável nome aqui? Vamos dar uma olhada aqui Se eu tivesse usando a variável nome Olá Eu vou concatenar aquela variável nome Qual que é a minha intenção aqui? Que eu vou usar a variável que está dentro do cabeçalho para alguma coisa Só que como eu apontei o caminho errado essa variável não está disponível e ele me dá um outro erro que é um notes que já é um uma coisinha um um avisozinho de outro nível né do tipo ó você está falando de uma variável aqui mas essa variável não existe então um erro um warning já foi disparando outras coisas deixa eu colocar aqui para a gente observar como ficaria o funcionamento correto então o funcionamento correto ficaria assim eu sou um cabeçalho vida que segue e aqui o valor da variável Olá meu nome é Thiago a gente declarou então onde eu quero chegar com isso? muitas vezes quando a gente está usando variável que a gente de fato precisa garantir que esse arquivo seja incluído a gente não usa o include a gente usa o require por quê? qual que vai ser a diferença? o require ele requer que o arquivo esteja disponível como a gente declarou o require aqui a gente dá ó tudo funcionando maravilhosamente só que se eu tivesse errado no nome do do caminho se eu tivesse errado o caminho do arquivo ele não vai encontrar o arquivo é claro só que aí ele dá um aviso tá vendo? ele dá um warning que ele não encontrou o arquivo e na sequência ele dá um fatal error qual que é a diferença do fatal error para os outros erros que a gente estava vendo de warning o fatal error ele interrompe a execução do script ele interrompe a execução do código significa que o código morreu aqui ó na linha 9 nada do que tinha aqui para baixo foi executado e isso é interessante a gente observar que muitas vezes a gente está utilizando arquivos e eles são de fato essenciais para continuar executando o nosso sistema o nosso site então a gente usa a instrução require do mesmo jeito que eu também tenho a require awesome então vamos fazer um teste com ela aqui ó deixa eu colocar aqui require awesome vamos ver se ele vai executar duas vezes a mesma coisa não executou ele não deu require duas vezes vamos testar só com require sem awesome e ver o que vai acontecer mesma coisa eu sou um cabeçalho eu sou um cabeçalho a vida que segue meu nome é Thiago conseguiu executar sem nenhum problema então você já sabe que quando tem um include awesome ou require awesome ele vai verificar se aquele arquivo já foi previamente inserido no contexto de execução e não vai inserir de novo e tanto o include quanto o require eles importam o arquivo inteiro e isso valendo também todas as variáveis que foram declaradas tá e outra coisa eu estou chamando o require e o include de função porque eles são funções tá apesar da gente não usar a declaração clássica de função do abre e fecha parênteses desse jeito aqui eu posso fazer a declaração desse jeito require e só passando o parâmetro funciona também eu particularmente prefiro fazer assim porque como você deve ter percebido eu sempre tento fazer uma sintaxe mais limpa possível pra não carregar tanto o visual tento né nem sempre é possível então são funções tá e elas tem sua utilidade e mais uma vez quando a gente fala de desempenho de aplicações o require ele consome mais memória do que o include porque ele faz outros testes por trás dentro do interpretador do php e o require ou sim e consome mais memória ainda é claro que quando a gente fala de execução de código php dessas coisas os arquivos são pequenos é kbytes então a gente tem que pensar nisso em aplicações de alto desempenho quando você tem muitos usuários utilizando ao mesmo tempo aí isso pode começar a impactar no uso de memória do seu servidor mas isso você vai compreender melhor na sua vivência profissional né e conforme você for pegando mais experiência você vai administrando qual função você julga ser melhor utilizar naquele contexto tá sobre os caminhos eu acho que aquela explicação foi suficiente né que falei o que a constante file faz que retorna o caminho de onde aquele arquivo está sendo executado e o nome do arquivo também falei que a gente usa o dirname para pegar só o caminho do arquivo para não pegar a função e como a gente faz o include certinho o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa aula era demonstrar principalmente o esquema das variáveis declaro a variável num arquivo dou o include desse arquivo ou require e consigo usar o contexto dessa variável na sequência na aula que sucede essa a gente vai usar esse conceito para melhorar ainda mais o esquema da nossa navegação e começar a implementar umas urls mais amigáveis no nosso código tá então obrigado e até a próxima aula